Pode atender ligação do seu telefone enquanto estiver com um passageiro dentro do carro? Meu nome é Marlos, sou motorista Uber e a resposta é não, certo? Se você está com um passageiro dentro do carro, você não deve atender o seu telefone nem muito menos segurar ele na sua mão e dirigir apenas com uma mão nem no viva voz, nem com fonezinho de ouvido não aconselho você nisso Com certeza se você fizer isso, os passageiros vão te avaliar muito mal Então eu não recomendo você fazer esse tipo de coisa porque daí você não está sendo muito profissional com o passageiro Perfeito? Então a minha dica é Se está com um passageiro, está fazendo uma corrida e o seu telefone toca você desliga, desliga o telefone Você simplesmente rejeita a ligação Eu sempre deixo meu telefone no silencioso para ele não tocar Só vai acender alguma coisinha ali Então eu desligo, volto normalmente para o Waze e eu continuo a viagem E assim que eu deixo o passageiro eu retorno a ligação para a pessoa para a pessoa que quer falar comigo Então eu realmente não recomendo você atender não utilizar nenhuma espécie de fonezinho de ouvido não ficar falando aqui enquanto está dirigindo Quando a pessoa contrata um carro da Uber ela espera ter um motorista particular para ela que fique prestando atenção completamente no trânsito Conversar com o motorista, seja por telefone, seja pessoalmente tira uma certa atenção aí do motorista E o que não é bom O passageiro pode não gostar disso E ele não vai gostar disso com certeza Perfeito? Então essa foi a dica de hoje Não atenda telefone, não atenda ligações enquanto você estiver com o passageiro dentro do seu carro Perfeito? Vejo você numa próxima dica num próximo vídeo Até mais! Valeu! Minha planilha é uma planilha do Excel Perfeito? E aí eu estou com ela aqui no meu computador Eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre como que é essa minha planilha Perfeito? Então aqui Vocês estão vendo que essa tem Começa aqui a planilha Tem painel, custos, configuração aqui embaixo Então vou começar aqui pelos custos